Onde você tava quando tava bem Onde você tava quando falta alguém Onde você tava quando era ninguém Eu tô indo além, eu vou ir além Onde você tava quando tava bem Onde você tava quando falta alguém Onde você tava quando era ninguém Eu tô indo além, eu vou ir além Eu tô indo pra bem, mojo Paciência é uma virtude, eu vou ser, mojo Vou usar tudo que eu aprendi aqui ontem Pra desenhar o mais bonito horizonte Quero me afirmar forte, forte Quem tava quando faltou o norte O norte, quando voltou o suporte Quando no fim do túnel eu não via holofote Pra que depende só de mim É tipo o corpo, é daqui, paz É daqui que eu tô pronto Isso que geralmente é pra quem tem opinião Quem não tem geralmente espera uma decisão Puto com puta que antes não me dava atenção Se for por ela, minha bela já é minha condição Desliguei meu sonho pra arrombado Em vez de explicar, cacetei por executar o povo Onde você tava quando tava bem Onde você tava quando falta alguém Onde você tava quando era ninguém Eu tô indo além, eu vou ir além Onde você tava quando tava bem Onde você tava quando falta alguém Onde você tava quando era ninguém Eu tô indo além, eu vou ir além Se era pra ser assim que eu tô fazendo justo Rompendo os limites que eu mesmo propus A questão é quem me conduz ou me induz Contei meus passos pra não me perder quando apagam a luz Deixei de lado opiniões, eu dou melhor Tenho muito que melhorar, com certeza, confesso O gosto salgado das lágrimas e suor não é o mesmo Nas lágrimas e suor do sucesso eu tô Os pés do chão remeta lá em cima Eu vou O amor criador e a disciplina Eu sou Trabalhador nessa obra-prima Você não esperava mais, hoje faço o que ninguém imagina Fui de cabeça no problema pra ver quem tá comigo Tô me jogando antes que minha porta se feche Me faltou grana, fiz meu corre pra solucionar Não sou DBS, mas me chame de guarda um cheque Onde você tava quando tava bem? Onde você tava quando falta alguém? Onde você tava quando era ninguém? Eu tô indo além, eu vou ir além Onde você tava quando tava bem? Onde você tava quando falta alguém? Onde você tava quando era ninguém? Eu tô indo além, eu vou ir além Eu tô indo além, eu vou ir além